Valeu! Tá indo embora E até o próximo Projeto aqui no nosso canal Fala galera, beleza? Matheus, Garagenário, estamos aqui Começando mais um vídeo E hoje pessoal, mais um vídeo Sobre o nosso Corso aqui no canal Talvez seja uma notícia boa pra uns Talvez seja uma notícia ruim pra outros Mas hoje eu vou anunciar Que nós colocamos Hoje, oficialmente, colocamos o Corsinha A venda no mercado No OLX, tá beleza? Então, você que é o Corso Talvez você possa brigar um pouquinho Você sabendo que esse carro passou Por uma manutenção bem rigorosa Aqui na nossa garagem, então ele tá logo aqui atrás Vou mostrar pra vocês, ó O Corsinha tá aqui atrás E eu anunciei ele hoje E já umas oito pessoas já mandaram mensagem Hoje, e olha que a gente nem passou Da parte da tarde ainda Tem um possível comprador Que tá vindo agora ver o carro E como eu saí com ele ontem O carro tá muito sujo Muito sujo mesmo Vou mostrar pra vocês Ele... Eu vou jogar uma água aqui Eu vou limpar um pouquinho o carro E mesmo Além do comprador vir pra Talvez comprar o carro Ou não Eu sou muito chato por limpeza Então eu vou deixar o carro bem limpinho Também Porque hoje é domingo Hoje é domingo E eu quero manter meu carro Bem limpo Então eu vou mostrar pra vocês aqui O estado e como o carro tá Vocês já conhecem, tá O carro Sabe que a gente já tem 40 vídeos, se eu não me engano Desse carro aqui no canal E ele... Pô, eu já fiz muita coisa Nesse carro A manutenção dele Tá tudo em dia Tudo certinho Tá pronto Pra ser vendido, tá E a gente entrar Em outro projeto aqui no nosso canal Beleza? Então é isso aí, pessoal Vou mostrar o quarto aqui com vocês E vamos esperar O possível comprador Chegar aí pra ver o carro Pra vocês pararem pra ver, pessoal Olha isso Ele tá muito sujo E olha que eu sou chato com ele Ele sempre tá limpo Mas ele pegou tanta poeira ontem Que ele tá muito sujo Tá? Assim por baixo Ele nem tá Não peguei tanta... Eu não peguei água com ele Eu não sei se... Eu acho que eu tô ficando ruim de roda, cara Olha o que eu fiz, cara Eu não sei aonde também que eu fiz isso Mas... Eu ralei em algum lugar Mas não pegou a roda Pegou só o pneu Mas ó Ele tá muito sujo Olha isso Isso aqui, pô Eu fico doido com isso aqui Isso aqui arranha o carro, tá? Mas só passar pra vocês Verem um pouquinho Então vou jogar uma água nele aí Aqui atrás fica a maleta de negócio aí Ó Olha como ele tá sujo Sujão Então vamos jogar uma água nele aí Pra ele voltar à vida Lembrando, pessoal Esse vídeo tá sendo apoiado, tá? Pela Siliplast Que são os produtos que nós vamos usar Pra limpar o carrinho aqui hoje Tá? Já já vou mostrar os produtos ali Que nós vamos usar Pra lavar o carro Tá? Então Jogo uma água nele aqui De leve A sujeira que tá nele não é pesada Porque eu não deixo ele sujar tanto Assim também Só pra Tirar essa poeira Que tá nele aí Porque tá tendo obra aqui na minha rua também Vocês já sabem Que a galera que acompanha o vídeo aí Às vezes escuta aquela barulheira Então tá com areia Pedra Terra Tudo de ruim que tem Tá na rua aqui E acaba que Isso influencia, né? Ao sujar o carro Então Pegar uma água nele Pra fechar o capô aqui Pra jogar água no capô No Ensinando o capô ali Pegar uma aguinha aqui Agora também Pra tirar essa A poeira E é isso aí Vamos jogar Um sabão nele aí O produto aciliplástico Que nós iremos usar Nesse carro hoje Será só O lava-alto com cera Tá? Você pode misturar um pouquinho Com água Aqui no No baldinho Que aí depois Você só bota um pouquinho de água E você consegue Lavar teu carro de boa Tá? Eu boto Mais ou menos Essa quantidade aqui Só pra lavar esse carrinho Então Bota a água aqui agora E Pega um paninho de microfibra Que eu só lavo meus carros Com microfibra Às vezes é É um meio que um trava-língua Nessa palavra Mas É bonitinho E é bem legal Esse pano de microfibra Eu só uso ele Pra lavar meus carros Porque Não arranha O carro Então Olha o que eu fiz Cara Virei o sabão todo Cara Ai meu Deus do céu Olha aí Já desperdicei o sabão todo Cara Puxei a mangueira Aqui A mangueira virou o balde Então pessoal Já lavei o carro aí Só esperando agora O possível comprador chegar Deixando secar um pouquinho Aqui no sol Tá ventando bastante Aqui também Só botar os tapetes Agora no lugar Tá aí Vamos ver Pessoal Olha aí O Corsinha tá indo embora Acabei de vender o carro Agora Valeu Tá indo embora E Até o próximo Projeto Aqui no nosso canal É isso aí pessoal Fui Então galera Agora nós vamos falar Sobre a venda Do Corsa aí Tá Vocês viram que eu não filmei Muito Ali Eu falei com vocês Que iam vender E depois eu fiz A negociação aqui Com a mulher Que comprou Tá Depois eu filmei Só um pedacinho dele E me embora Ah Matheus Você poderia ter filmado mais Sim poderia Mas também pra Reservar também Até a privacidade Das pessoas Que compraram o carro Vou explicar pra vocês Um pouquinho No domingo Eu tava aqui em casa Eu falei Será que esse carro Vale alguma coisinha Vamos ver se vale E eu de brincadeira Aqui peguei E botei meu carro No valor de 9 mil Pra ser vendido Então eu peguei ali E tal Cara Botei de manhã Quando foi mais ou menos Botei isso de manhã Quando foi mais ou menos Uma hora da tarde Já tinha umas 7 ou 8 mensagens Eu falei Caraca Eu acho que a galera Se interessou em comprar o carro Então eu peguei E falei Pode vir e ver Aí veio essa mulher Aqui Que comprou o carro Junto com mais dois amigos Vieram olhar o carro Viu que tá tudo bonitinho Pegou e comprou o carro Hoje eu perdi meu dia inteiro No cartório Pra reconhecer FIA Mas tal De documento Bonitinho Pra transferir o carro Certinho Pro nome dela Sem saber Tava tudo certinho Documento E agora nós estamos Partindo pra outro projeto O Corso eu vendi Porque Era um carro econômico Sim Com certeza E dava pra fazer Várias coisinhas Nele Só que Foi um carro Que eu já fiz Tanta coisa nele Chegou um certo tempo Porque não tinha mais Muita coisa a fazer Tinha o que? Pintar as rodas e tal Só que aí apareceu A oportunidade Eu vendi o carro Tá? Então o Corsa foi vendido Já está na mão Da nova proprietária Documentação Hoje eu assinei Tudo bonitinho Tá? E amanhã Eu já vou entregar ela Pra ela Seguir o rumo Aí com o Corsinha Então o Corsinha Foi um carro Que passou aqui No nosso canal Pra quem caiu De paraquedas Nesse vídeo aqui Tá? Entra aí na playlist Eu vou estar deixando A playlist aqui Se você está entrando lá Então a playlist pessoal Vou estar deixando Aqui em cima Pra vocês clicarem Aí Vocês verem A playlist desse carro Deve ter uns 40 vídeos Desse carro aí Desde quando ele chegou Aqui na garagem Até o momento de hoje Tá beleza? Então Esse é o final Do Corsinha Aqui no nosso canal Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado muito O carro chegou aqui Com outros tipos de roda Pneu ruim Suspensão ruim Veio com isso filme O carro veio com isso filme Fiz a manutenção Totalmente no motor Todas as mangueiras Correr dentada Mas o que cara? Freio Eita Higienização no interior Botei o ar-condicionado Pra funcionar Depois ele quebrou Eu vendi com o ar-condicionado Quebrado Ele funcionou Ah, ele funcionou Uns 4 meses Mas aí deu problema No compressor Na última vez agora Mas o que? Ah, troquei Desmontei tudo o painel Troquei todas as lâmpadas Botei todas as lâmpadas Originaizinhas ali Botei tudo de volta Num lugar Eu acredito que Eu aprendi bastante experiência Com esse carro Aqui no nosso canal Tá? E que venha outros projetos aí Projetos mais rápidos Até, tá? Pra vocês aqui Então pessoal É isso aí Lembrando vocês Pessoal Deixa o like Se inscreva no canal Que é bastante importante Pra gente E que venha até o próximo projeto Já estamos procurando Já estou com o carro em mente Né? E eu acredito Que vocês vão gostar também Tá? Então já vai deixando Embaixo no comentário Que carro que vocês acham que é Tá beleza? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando vocês pessoal Likezinho Se inscrevam no canal Que é bastante importante pra gente Valeu pessoal Um grande abraço Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau